Várias porções de pasta base de cocaína e outras de cocaína pura. Esta era a mercadoria comercializada em família pela tia, identificada como Rosimari Lemos Cabral, de 33 anos, e pelo sobrinho, um adolescente. Conforme a denúncia de populares, os dois vieram no interior para vender drogas na capital. Há instantes já assumiram que a droga era deles, vieram da cidade de Corumbai para poder fazer o tráfico aqui na nossa capital, mas felizmente a Polícia Militar, com bom trabalho desenvolvendo na área do Campo Nobre, fizemos a prisão dos dois elementos. Rosimari já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e serviu de exemplo para o sobrinho. A senhora já tem algumas passagens por tráfico também, desde a cidade de Corumbai para cá também. E o menor está começando agora, incentivado pela tia, que é a tia do menor, incentivado a vender esses tropecentes pelo local. Os dois foram detidos após abordagem dos policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, que agora vão encaminhar a droga para Denar, e os dois autores já estão à disposição do Poder Judiciário.